Sejam bem-vindos ao nosso canal, se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Triste notícia acaba de chegar, com câncer terminal o ator faz mensagem chocante. Com câncer no pâncreas e a doença encontra-se em estágio terminal. Usando sua página oficial no Facebook, a mulher do ator comentou sobre o atual estado de saúde do amado. Segundo a própria, as expectativas de vida do marido estão bem reduzidas. É muito difícil dizer para os nossos filhos que o pai deles não ficará velho e que nos resta muito pouco tempo juntos. Chegou a escrever a esposa de Stefan, na rede social. Ainda no último domingo, 25, o próprio artista internacional foi até o Instagram, para agradecer o imenso apoio e carinho que tem recebido dos fãs. Principalmente neste período tão difícil de sua vida. Do fundo do meu coração, eu agradeço por todo o apoio que vocês têm me dado. Vocês me dão esperança e me movimentam. Lasiton, Stefan, Carlos Stefansson está com câncer terminal e mensagem de sua esposa choca. E aí o que você achou? Comentem. Muito obrigado por nos assistir. Deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Voltem sempre ao nosso canal. Grande beijo e um forte abraço. Fui.